Fala galera, beleza? Bom, a gente tá aqui com esse Celtinha, Celtinha duas portas, 2012 né Pedrão? 2012, bem conservadinho, 2012, 1.0, ele tá com um pouco mais de 109 mil quilômetros rodados E esse Celta vai fazer parte agora de uma série nova que a gente tá aqui no canal, que há um tempo já queria fazer Que é quanto custa manter um carro, né? No caso a gente tá falando aqui do Celta E esse Celta, ele foi, ele custou quanto esse carro aqui pro Fabrício? 12 mil, então ele pagou 12 mil no carrinho Aí tem as custas de IPVA que daqui a pouco eu vou passar pra você, quanto que custa o IPVA de um carro desse E a gente tá fazendo uma revisão básica, então ou seja, qual a revisão básica? Líquido de arrefecimento, troca de óleo, fio de óleo, filtro de ar, que a gente já soltou aqui O ar, fio de ar que tá bem sujo, correia dentada, o que mais? Correio do alternador auxiliar aqui, no caso ele não tem direção hidráulica nem ar-condicionado Então é só uma correia auxiliar aqui, não tem polivê, é uma correia só, certo? Partilha de freio, e aqui tá a relação de pés, então a gente tá aqui o óleo Óleozinho semisintético, da Menzoi, né? 15W40 Fio de combustível, filtro de óleo, pastilha de freio Correia, né? Uma correia continental Filtro de aboche, vela, aboche Vou trocar as velas também E correia auxiliar, continental E os aditivos ali A gente vai trocar o aditivo do arrefecimento Então ele tá com um aditivo, esse carro Mas a gente não vai confiar, a gente vai botar um aditivo novo Certo? É... E quanto que deu a relação de custo? 157 reais 257 Ah, tá Então a gente tem aqui, ó pessoal Só pra fazer essa revisãozinha aqui E eu vou passar uma relação na tela pra vocês aí Na edição Aqui, ó Revisão básica 257 reais Olha o tanto de item Óleo Filtro de óleo Filtro de combustível Partilha de freio Correia dentada Correia do auxiliar Alternador Correia auxiliar, né? Filtro de ar Filtro de combustível Acho que eu já falei Vela E líquido do arrefecimento Então, ou seja Esses itens eu posso considerar Que o carro está 100% revisado Por apenas 257 reais Então Essa é a manutençãozinha do Celta aí, pessoal Carrinho de 12 mil 1.0 Motorzinho VHCE Faz aí na faixa de 16 km com litro Se for morador aqui em Brasília Que tem mistura Urbano com Trecho de cidade Que aqui a gente tem Uns percursos de longa distância Avenidas São mais compridas Então O carro desenvolve um pouco mais Então é isso, pessoal Então se você quer ter um Celta aí Na faixa de 12 mil 1.0 Você vai gastar em média aí De De 3 em 3 meses Às vezes de 5 em 5 meses Vai depender do seu uso Nessa faixa aí De 257 reais A pastilha geralmente dura um ano Então não dá pra Não precisa trocar Nesse período Mais óleo Filtro de ar Filtro de combustível Filtro de óleo Dá pra você trocar aí Mais ou menos Nesse período aí Beleza, pessoal? Então o carrinho barato Se manter Vou mandar pra vocês aí Na tela aí A relação Do que foi comprado aqui Que a gente citou Mais o IPVA Quanto que custa Por ano aí Desse carrinho Beleza? Então é isso aí Vamos agora Faz a revisãozinha Do Celtin aqui Um abraço Inscreva-se Obrigado.